Música Ao perceber as chamas, o morador vizinho de uma casa no bairro Galera em Canelinha não hesitou em entrar na residência para conter o fogo O homem, identificado apenas como Miguel, ficou ferido De acordo com as informações, o incêndio teve início no quarto do imóvel porém não se sabe o que poderia ter causado o fogo Ao entrar no cômodo, já tomado pelas chamas e pela densa fumaça Miguel queimou a mão e inalou certa quantidade de ar tóxico Mesmo diante das dificuldades, ele, com a ajuda de outros moradores próximos conseguiu evitar que a casa fosse destruída O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência porém não conseguiu chegar a tempo de apagar o fogo pois teve dificuldade em localizar o endereço A vítima foi atendida sem maiores gravidades pela equipe de autossocorro de urgência A vítima foi atendida sem maiores gravidades pela equipe de autossocorro de urgência